Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Eu sempre falo uma mensagem, mas direcionada para todas as pessoas. Hoje em especial eu quero pedir licença para todas as mulheres, porque eu vou me dirigir especialmente aos meus amigos homens. O que é sexy? Você sabe o que é ser sexy? Sexy é você tocar na sua namorada, na sua esposa, como se ela fosse um presente. É você beijá-la na frente das outras pessoas, como se vocês estivessem começando a ficar juntos há pouco tempo. Independente do tempo que vocês estão juntos. É você dar aquele tapinha no bumbum dela, como quem diz, para todos que estão à sua volta. Ah, meu Deus, que mulherão. Porque ela é sua. É com você que ela chega à noite em casa. É para você que ela tira a roupa. É só com você que ela pode relaxar e deixar o seu corpo inteiro ser tocado. Isso é muito sexy. Um casal que se toca com paixão, com cumplicidade, com tesão. E se alguém quiser julgar você, tenha certeza. Isso é pura inveja. Afinal, não é fácil para os outros verem que você já tem uma coisa que eles ainda estão procurando. Sexy é isso. Sexy é isso e não aquilo. É olhar a sua garota, a sua mulher, a sua esposa, caminhando e fazer aquela cara assim como se você estivesse vendo aquele mulherão pela primeira vez. É difícil valorizar o que você já tem? Por isso é bom a gente sempre lembrar que podemos perder. Então não esqueça isso. Está cheio de homens por aí de olho nela, viu? Lembra sempre disso quando tocar nela. Quando puxar ela contra o seu corpo e puder abraçá-la, poder tocá-la onde quiser. Lembra que apesar dela se mostrar tão sua, ainda assim ela não te pertence. Não cometa esse erro. Não perca o brilho dessa paixão por causa do excesso de confiança. Sexy é isso. É ter tudo o que você precisa em uma só mulher. É você saber admirar isso, olhar para aquela pessoa que já se entregou por completo para você, mas sem nunca perder aquele olhar da sua primeira vez, da primeira vez que você a viu. Ser sexy é isso. É apostar nessa mulher que você escolheu para estar sempre ao seu lado. E se você me permite, posso dar um conselho. Valoriza. E não solta nunca mais. Bom dia.